Vocês sabem que no canal Três Pontos funciona assim, vocês pedem, eu faço, não tem enrolação, vocês que mandam aqui. Então já vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal, porque muita gente falou Tiago, faz um vídeo sobre o Luciano Ariagada, o jovem atacante chileno que tá vindo pra jogar no Atlético em 2023. Beleza, chegou a hora da gente falar um pouco desse talento sul-americano. Acho que tem vários pontos interessantes nessa negociação, nessa vinda do jogador que deve acertar até 2025. Com o Atlético, jogador que, assim, se você for pegar os números, eu acho que os números eles podem mentir pra você, pra cacete nesse caso do Luciano Ariagada. Porque tu vai ver ali, o cara tem 14 jogos no profissional do Colo Colo, tu vai ver que o cara tem 2 gols, aí você fica, 14 jogos, 2 gols, pra um centroavante, cara, é realmente pouco, se você pegar o número cru. Mas você vai mergulhando, vai tentando entender, cara, é um jogador jovem, um jogador bem jovem, sabe? Que tá chegando em um perfil que o Atlético, ele gosta bastante, desse jogador que vai chegar e o Atlético, ele vai poder botar digital dele ali, vai poder desenvolver com conceito atlético de jogo. E não é um jogador 100% formado, não é um jogador que tem todos os vícios que outras formações, elas acabam causando. E é um jogador, assim, tentando entender o cenário dele no Colo Colo, jogou pouquíssimo de titular. Então, se você pegar a média minutos por gol do garoto, é uma média altíssima, é uma média muito boa, é quase um gol a cada 90 minutos. Porque ele entra muito quebrado, 15 minutos aqui, 20 minutos ali, 5 minutos ali. Então, isso engana nessa questão dos 14 jogos, sabe? É um cara que jogou Copa América, já foi convocado pra seleção chilena profissional. Ah, Thiago, mas a seleção chilena não é isso tudo, não é? Mas no contexto que ele tava inserido, ele conseguiu ser convocado. Pensa no Brasil. Que jogador jovem de clube brasileiro, atacante, acaba sendo convocado? Quase que nenhum. Quase que nenhum. Então, assim, acho que é algo pra gente ficar animado. E as atuações dele no Chile até que foram boas. Tanto na seleção sub-21, sub-20 do Chile, quanto na seleção principal, onde, principalmente ali no jogo contra o Uruguai, entrou, incomodou, quase fez gol. Se você pegar o contexto do Colo-Colo pra entender muito essa saída, porque muita gente pode se questionar. Ah, Thiago, por que o Luciano, a riagada, está saindo? Primeiro, porque ele não renovou com o clube, não se sentia valorizado. Foi um jogador que sempre demonstrou potencial, sempre teve o apoio da torcida. Parecia até um contexto de clube brasileiro, né? Parecia até um contexto de clube brasileiro. Um garoto começa, se destaca, e o clube acaba contratando jogadores mais experientes. O Colo-Colo contratou o Christian Santos, o Colo-Colo contratou o Nico Blanche, o que ainda diminuiu a possibilidade do a riagada jogar no principal do Colo-Colo. Aí, na hora de renovar, assim, fizeram uma proposta ridícula. Fizeram uma proposta muito abaixo. Então, isso motivou muito o a riagada procurar outro clube. O Atlético foi ali, aproveitou uma oportunidade de mercado. O Atlético que começa a olhar para esse mercado sul-americano até com mais frequência do que vinha fazendo, e eu gosto muito desse tipo de movimentação. Acho que é uma movimentação muito coerente para você conseguir jovens jogadores, jogadores com potencial, jogadores mais baratos. E eu sinto que o Atlético, ele pode ter feito uma bela descoberta. A gente vai ver no Campeonato Paranaense. A gente vai ver no Campeonato Paranaense. Mas o cara vem de uma grande camisa, o cara vem com selo de seleção, o cara vem, assim, com selo de vários ídolos do Colo-Colo terem ficado chateados com a saída dele. O próprio Valdívia, que fez muito sucesso no Palmeiras, falou que não deveria ter liberado a riagada. E um jovem de muitas qualidades que eu vou mostrar agora para vocês. Vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e também a nossa querida United Gym. E eu vou botar na tela para a gente ver os vídeos do Ariagada, os vídeos de alguns lances. Eu confesso que eu não achei muitos lances do Ariagada, não. Mas o que eu achei, eu vi que é um jogador interessante, um atacante de muita mobilidade, um atacante que domina a área. Sabe? Um atacante que pode ser esse cara de ruptura. Então é um cara que corre para frente, para chegar na frente dos zagueiros, para antecipar, para ter uma vantagem física. Mas um cara que também corre para trás, gera apoio, se movimenta bem, gera superioridade numérica. Vamos ver direitinho para vocês entenderem. Separei alguns lances aqui para a gente ter noção total do que espera a gente. E já começa com o gol, né? O gol é muito bonito. Tu vê ele se posicionando entre os zagueiros aqui, sabe? De maneira certeira. Domínio orientado, já botando a bola para frente. Ou seja, não é um domínio que ele para, pensa e depois segue. Se coloca na frente do zagueiro, para o zagueiro não antecipar ele. Finalização. Gol. Bom lance. Bom lance. Vários conceitos assim, bem interessantes, do Arviagada. Adorei falar esse nome, mano. Arviagada. Aí você vê novamente. Ó, ele se colocando entre os dois zagueiros. O posicionamento é muito importante para a gente sempre ficar esperto. Esse cara que ele vem com a bagagem de posicionamento, naturalmente é um jogador mais pronto. Sabe? Posicionamento no campo, é... Bate muito naquilo que a gente fala, que o futebol não é um jogo de bola. O futebol é um jogo de espaços. Sabe? E o Arviagada parece entender muito bem esses espaços. Olha, mudança de direção. Está indo para um lado, cortou para o outro. Em posição física, se colocou na frente na velocidade. Travou. Foi para um contra um. Finalização perigosa. Então, a gente vê vários conceitos aí na Arviagada, né? É interessante a gente olhar para um jogador e a gente, principalmente para o atacante, ver que é um cara não só da finalização. É um cara que se movimenta, é um cara que tem uma certa habilidade, é um cara que tem um senso de posicionamento. É algum dos critérios que a maioria se perguntava. O que o clube viu nele? É um pouquinho disso aí. Olha, contra-ataque, progressão, jogo de transição forte, verticalidade, algo muito que o Atlético tem. Se coloca na frente, conduz bem a bola. Na hora que a pressão chega, mantém a bola perto do pé. Faz o primeiro drible. Capacidade associativa interessante, dá um bom passe. Então, assim, trouxe outros lances também para a gente não ver só lances de finalização, mas olha como ele é um cara realmente participativo do jogo. Novamente, entre os dois zagueiros, parte na frente, se coloca numa posição de ruptura, de romper a defesa adversária. Recebe a bola na profundidade, tem essa capacidade de atacar a profundidade contra defesas que jogam em linha alta. Quando a bola chega nele, o goleiro completamente maluco, completamente louco das ideias, e o arreagada de trivela finaliza bem. Então, assim, vários conceitos, mas a gente precisa também deixar muito claro que o contexto é ruim. O contexto do futebol chileno é um contexto ruim. O futebol chileno talvez seja hoje um dos piores campeonatos, assim, das Américas. Mas, repito, continuo achando a aposta muito válida. Acho que você pode encontrar talento independente do mercado. Se você garimpar bem, se você estudar bem, se você ver bons conceitos, sabe? Aí tá lá, comemorando, pá. Jogando contra o Brasil no Sub-20. Acho que, se eu não me engano, nesse jogo, vários jogadores do Atlético, inclusive, jogaram. Mas vamos voltar aqui pra gente ver o lance direitinho. Recebe a bola. Recebe a bola de costas, domina e orientado, domina, já conduzindo ela, já botando no vazio. se coloca na frente do zagueiro e vai pra cima, cara. Habilidoso, parte pra um contra um, ganha, finaliza com certo perigo pela zona que ele tava. Então, assim, parece ser um cara bem corajoso, irmão. Não se acanha, não. Vai pra cima. Sabe? Tem drible, se movimenta bastante. Novamente aqui, agora, contra o Brasil. Contra-ataque. Mete uma bela bola em profundidade pro companheiro. Então, é um cara bem adaptado a esse jogo de transição. agora com o cabelo um pouco mais curto. Rompendo novamente a defesa. Ganha de dois marcadores, finalização no cantinho. Olha o pivô. Olha o pivô bem feito. Ganha de um, ganha de dois. Rola pra trás. Olha o pivô novamente. Olha ele saindo da área, gerando apoio. Se movimentando. Fazendo com que o time dele sempre tenha alguém pra cobrar essa lateral. Tenha um porto seguro, sabe? Trabalha bem a bola, habilidoso, volta. Agora vem lá o cruzamento, invade a área, gol, pela seleção. Cara que domina bem a área, cruzamento do companheiro dele ali do Colo-Colo. Mete a bola no cantinho, antecipa do zagueiro. Presença de área interessante. Olha ele antecipando o zagueiro. O zagueiro se coloca na frente, ele só estica o pé. Olha, olha a habilidade. Esse lance talvez seja um dos mais bonitos. Parte pra cima, não quer nem saber. Dribla dois, dribla três. Chega, zaga, corta. Gol de cabeça. Então é isso, rapaziada. Assim, vou ser bem sincero com vocês. Obviamente, eu vou querer ver esse cara jogando. Não vou tirar uma conclusão precipitada. Pô, arreagada é foda. Mas é um atacante que tem boas situações. É um atacante que pode até ser um segundo atacante, pelo que pareceu. Joga mais como esse nove de ruptura. Me lembra até um pouco o Romulo em algumas características. Mas é um cara que pode jogar se movimentando mais pelos lados do campo, quem sabe. Gostei do que eu vi, mano. Gostei. E vocês? Comentem aí. Vocês não pediram esse vídeo? O vídeo tá feito. Comentem aí se vocês curtiram ou não. Arreagada, Luciana, arreagada. Forte abraço, meu povo. É nóis.